Fala galera, beleza? Boa noite, Rodolfo Torres, Projeto 21 Vídeos, hashtag de número 26. E no tema de hoje eu queria perguntar o seguinte, o que é bom pra você? O que é bom pra mim? O que é bom pras outras pessoas? Será que em algum momento a gente consegue comparar o que é bom pra mim e o que é bom pra você? Será que a gente pensa igual em relação a todas as coisas da vida? O tema de hoje surge, eu tava conversando com a minha advogada, tava eu, Hélio e o esposo e a gente tava falando sobre essa questão de que o que é bom pra mim de repente não é bom pra você. E vamos analisar o seguinte, se a gente pegar duas pessoas, uma pessoa que é casada e uma pessoa que é solteira, de repente a pessoa que é casada vai falar que é muito bom ser casado, constituir família, ter uma parceira de vida, ter uma conversa, uma rotina, dois, e a pessoa que é solteira vai falar que não, bom mesmo é ser solteiro. É não ter compromisso com ninguém, é não dar satisfação, bom mesmo é você ter liberdade sem ter que falar pra onde vai e com quem vai. Então eu queria perguntar o seguinte, o que é bom pra mim? Eu vou dar um exemplo, bom pra mim é morar em Portugal e de repente eu não sei em qual lugar do mundo você mora. Bom pra mim é saber que mesmo frio, igual as temperaturas baixas que estão fazendo aqui, a gente tá em torno de um, dois graus, eu estou aqui em Portugal, proporcionando qualidade de vida, boa educação e segurança pra minha família e pros meus filhos. De repente pra você não, você viva num país mais tropical, temperaturas mais quentes, com outro modelo de vida. Então o que eu queria falar pra você, o resumo do vídeo é, não tente convencer as outras pessoas de que o que é bom pra você vai ser bom pra elas também. Cada um tem um ponto de vista diferente, cada um tem um objetivo de vida diferente e um modelo de vida diferente. Então por mais que eu queira, eu gostaria muito que os meus amigos e os meus parentes mais próximos morassem em Portugal comigo. Vivessem essa vida que eu vivo, tão alegre, tão feliz, conseguindo conquistar várias coisas num curto espaço de tempo. Queria muito trazê-los pra cá, mas eu não consigo mostrar que o que é bom pra mim vai ser bom pra eles também. Então cabe a nós entendermos o ponto de vista de cada um. O que é bom pra você, você tenta compartilhar com as outras pessoas e você conta uma história. Mas não queira que as pessoas vivam exatamente da forma que você vive, sigam o mesmo caminho que você segue, porque as cabeças são diferentes. E de repente a pessoa não tá tão empenhada em lutar o tanto que você lutou. Eu vejo que muita gente discute sobre isso. Ó, se você fizer a mesma coisa que eu, seguir o mesmo caminho, você vai ter o mesmo resultado. Mentira, não vai. As pessoas são diferentes, as disposições são diferentes e com certeza o caminho vai ser muito diferente também. Então reflita sobre isso, o que é bom pra você não é bom pra mim e de repente o que é bom pra outra pessoa também não vai ser bom pra gente. Rodolfo Torres, Projeto 21 Vídeos, hashtag número 26, o que é bom pra você. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!